Música Nesse vídeo, dando sequência ao assunto de produtos notáveis, vamos falar sobre o quadrado da diferença de dois termos. Você sabe, quando eu falo diferença, é um sinônimo da operação subtração. Então temos aqui a menos b elevado a 2. Na aula anterior, sobre o quadrado da soma de dois termos, nós vimos que a mais b elevado a 2 é a mais b que multiplica a mais b, usando mesmo a definição de potência. Qualquer número elevado ao quadrado, ou seja, uma base com expoente 2, vamos ter a base multiplicando a base. Exemplo disso, se eu botar aqui 6 elevado a 2, esse 2 vai estar indicando que o meu 6 apareceu na multiplicação 1, 2 vezes. Então, usando isso como argumento, quer dizer que a menos b ao quadrado seria a menos b que multiplica a menos b. Aplicando a propriedade distributiva, o primeiro do primeiro parêntese vai multiplicar cada termo do segundo parêntese. O segundo termo do primeiro parêntese vai multiplicar cada termo do segundo parêntese. Quando eu faço isso, vejam só, a vezes a é a ao quadrado. Vamos observar o jogo de sinais. Aqui é mais e aqui é menos. O mais a vai multiplicar o menos b. Quando eu faço mais com menos, dá menos. A vezes b, ab. Bom, veja que não tem mais ninguém para o meu a multiplicar lá no segundo parêntese. Vou, então, repetir o mesmo procedimento com o menos b. Vemos lá, então. Menos com mais fica menos. B vezes a ou a vezes b, tanto faz. Embora nós preferimos colocar em ordem alfabética. É mais usado. Menos b multiplicando menos b. Menos com menos dá mais. b vezes b, b ao quadrado. Para colocar o resultado disso aqui, que já vai ser a nossa fórmula para este caso. Eu vou repetir o a quadrado porque não tem ninguém semelhante a ele. Porém, aqui eu tenho menos ab e aqui eu tenho menos ab. São termos semelhantes. A parte literal é rigorosamente igual. O que eu faço? Eu repito a parte literal, que é o ab, e vou somar os coeficientes. A parte numérica. Aqui é menos um e aqui é menos um. Ora, menos um com menos um é menos dois. E eu vou repetir aqui o mais b quadrado, também porque não existe nenhum termo semelhante a ele. Quando você estudou isso no oitavo ano, você ouve a voz do seu professor te falando o seguinte. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Quando eu falo primeiro, eu estou me referindo ao a. Quando eu falo segundo, eu estou me referindo ao b. E o sinal já está inserido na fórmula. Uma aplicação disso, vejam só. Temos aqui, x menos 2 ao quadrado. Se eu fizer uma comparação de posições, veja que no lugar do a vai aparecer o x. No lugar do b vai aparecer o 2. Quer dizer, então, que nesta formulazinha aqui, nesse lugarzinho vai nos ter x. Aqui também vamos ter o x. E nesse lugar, e nesse que é o lugar do b, vamos colocar quem? O 2. Vejam só. x quadrado, menos duas vezes x, vezes 2. Para você não se perder, é como se fosse o meu a. a quadrado, menos duas vezes. Aqui seria o a, troca-se pelo x, vezes b. O meu b, quem é? É o 2. Esse 2 aqui tem nada a ver com esse não, está certo? Esse menos 2 ali é da fórmula mesmo. Isso aqui, mais 2 ao quadrado. Ficou o quê, então? Vou repetir aqui x quadrado, não tem nenhuma operação pendente. E vou fazer aqui a multiplicação. Eu repito aqui o menos e faço. 2 vezes 2, 4. Ficou 4x, mais 2 ao quadrado, que vai ser igual a 4. No procedimento de volta, que vamos ver isso em fatoração de polinômios, vocês irão ver que isso aqui, quando eu for fatorar para esta forma, eu vou estar aplicando a fatoração de qual caso? Trinômio do quadrado, perfeito. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Exemplo número 2. Temos aqui 3x quadrado menos 5y ao quadrado. Comparando com isso aqui, eu vou usar este caso porque eu tenho exatamente aqui ao meu lado, lado esquerdo, o quadrado da diferença de dois termos. Perceba que no lugar do A vai aparecer quem? O 3x quadrado. No lugar do B vai aparecer quem? 5y ao quadrado. Sendo assim, vamos ter o quê? Olha só. Eu teria A quadrado. Então, no lugar do A aparece 3x quadrado. Como o A está ao quadrado, o 3x quadrado também está ao quadrado. O menos é da fórmula. O 2 também é da fórmula. Aqui apareceria o A. Vamos colocar quem? O 3x quadrado vezes B. No lugar do B, quem é? 5y. Isso mais B quadrado. No lugar do B, estará aparecendo o 5y. Isso ficou ao quadrado. Percebam que, diferentemente do exemplo anterior, neste passo daqui para cá, este termo eu apenas repeti. Eu dizia naquela ocasião que não tinha nenhuma operação pendente, mas agora tem. Eu tenho que pegar o 3x quadrado e elevar ao quadrado. Veja como é fácil. O que eu tenho aqui no parênteses é uma multiplicação. E na potência de uma multiplicação, eu tenho que elevar todos os termos envolvidos na multiplicação à potência dada. Então, vou fazer 3 ao quadrado. Vai dar igual a 9. Aqui é x ao quadrado. Isso é a potência de uma potência. Você repete a base, que é o x, e irá multiplicar aqui o 2 com 2. 2 vezes 2, 4. Bota aqui o menos. Mexendo inicialmente com a parte numérica, multiplicando os coeficientes. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 30. Quais foram as letras que apareceram? x e y. x com qual expoente? Expoente 2. E o y com expoente 1, que não parece colocar, fica subentendido. Isso aqui mais. Usando o mesmo argumento que eu usei aqui nessa parte aqui. Vejam só. Vou pegar o 5 e elevar ao quadrado, que vai dar 25. Vou repetir o y. E observar que aqui o expoente é 1 e aqui é 2. Eu repito a base e multiplico os expoentes. 1 vezes 2 é 2. Este foi o segundo caso de produtos notáveis. O quadrado da diferença de dois termos. Aguardo você no nosso próximo vídeo. Bons estudos e até lá.